Você vai ver na edição de hoje, polêmica, justiça concede habeas corpus a homem suspeito de arquitetar a morte da auxiliadora de serviços gerais, Annalice Ramos de Oliveira, em governador Valadares. Ela sumiu em setembro do ano passado. Em Nanuque, no Vale do Mucuri, cabeleireiro baleado morre no hospital, criminosos estavam em uma motocicleta. Assim também foi a mesma dinâmica de outro assassinato em ponto dos volantes, onde a vítima de 30 anos estava marcada para morrer. E no futebol, democrata na pilha para enfrentar o Anápolis de Goiás na segunda-feira. Sabe quem apareceu no treino? Agora no MG Record, pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste. facebook.com.br TV Leste MG Record